MÚSICA Foi dia 3 de setembro, dia em que o assento em prazo. Foi dia 3 de setembro, dia em que o assento em prazo. Ao entrar à porta de armas, começou a minha despraça. Ao entrar à porta de armas, começou a minha despraça. Quando eu assento em prazo, voltei logo à direita. Quando eu assento em prazo, voltei logo à direita. Cortaram o meu cabelo, fui a primeira despraça. Cortaram o meu cabelo, fui a primeira despraça. Depois fui à enfermaria, para a nova inspecção. Depois fui à enfermaria, para a nova inspecção. Vem-te embora que estás amplo, podes ir para a instrução. Vem-te embora que estás amplo, podes ir para a instrução. Lá fui eu para a instrução, sem nada saber fazer. Puseram-me a marcar passos, esquerda, direita, poder. Puseram-me a marcar passos, esquerda, direita, poder. Cada vez que me enganava, pagava a reflexão. Também dava cambalhota, rastejava pelo chão. Também dava cambalhota, rastejava pelo chão. A vida de humilidade, é graça e mete dó. A vida de humilidade, é graça e mete dó. Tenho mulher e tenho amiga, passo a cama e turma e sol. Tenho mulher e tenho amiga, passo a cama e turma e sol. Foi dia 3 de setembro, dia em que eu assento em praxe. Foi dia 3 de setembro, dia em que eu assento em praxe. Ao entrar à porta de armes, começou minha desgraça. Ao entrar à porta de armes, começou minha desgraça. Quando eu assentei praxe, voltei logo à direita. Quando eu assentei praxe, voltei logo à direita. Cortaram o meu cabelo, foi a primeira desgraça. Cortaram o meu cabelo, foi a primeira desgraça. A vida de humilidade, é graça e mete dó. A vida de humilidade, é graça e mete dó. Tenho mulher e tenho amiga, passo a cama e turma e sol. Tenho mulher e tenho amiga, passo a cama e turma e sol. Tchau. 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 Tchau.